Fala aí rapaziada, como é que vocês estão, tranquilidade? É, mais um vídeo novo pra vocês, tamo aí, vamos que vamos Vocês estão bem? Fala pra mim, que bom cara, que bom Eu também tô muito bem, e hoje é um dia muito, 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 muito especial A gente tá numa semana muito especial Então, pra esse vídeo, muito especial, não era mais Nada melhor, né, nada melhor E com uma convidada mais do que especial É a companheira minha amada, é coisa linda aqui Vem cá meu amor, vem Levinha Vem, minha amada, minha amada Aí é isso, aí é isso É isso, só, tô querendo tchau Valeu gente, obrigado Então gente, ó, só pra vocês saberem, vocês estão meio perdidos, né Como eu falei, minha companheira, minha amada, essa aqui é a Lívia Dá tchauzinho pra galera aí, velho Aí é isso, vocês tamo junto há quanto tempo, amor? Aí, vamos fazer oito meses, né Vamos fazer oito meses E outra coisa, quando vai fazer oito meses também, né amor? É Oito meses de... Ó, então pra vocês entenderem, vamos voltar, vamos voltar Aê, cai demais de te pedir namoro em dezembro É, em agosto Obrigada Estamos fazendo agora oito meses em agosto, né Não, a qual é, mano? Tá me tirando? Não, você não pediu, você falou, vai pedir não? Aí eu falei, pô Então, pedi, tive que botar... Não, tu perguntou se vai pedir, tu não pediu? Botar pressão, ué, não vou pedir, ué Então pronto É eu que quero pedir Não, tu foi pedir, não, eu pedi Tu foi, pode, pode? Pode Então pode Então, mas outra coisa também tá fazendo oito meses, gente Então fala aí pra galera a nova novidade, o motivo desse vídeo Brevemente, Big Filho, tá chegando aí, Big Filho Tá grávida? Tô grávida É isso Tá de barriga ela, gente, tá pré Largue de barriga Não, larguei nada, pode estar aqui Larguei não E é isso, gente Tá mó doideira Inclusive, gente, manda o Pix Mas continuando Por favor, por favor, manda o Pix Pix Que eu tô desempregada Manda Pix também O que que tu gosta de comer de grávida, assim, pra galera também saber Que tu não comia antes, mas agora que tu tá grávida, dá mais vontade Que eu não comia muito, mas na gravidez dá muita vontade, pão de queijo Pão de queijo Pão não, é Eu lembro que a gente ficou, o que? Quase uns dois meses procurando pão de queijo A procura de pão de queijo Sem saber qual era o motivo E não achar Aí no dia que a gente foi fazer o primeiro ultrassom, né? A gente fez o ultrassom e do lado tinha um posto que vendia pão de queijo Aí botou um pão de queijo horrível Que era de rejeitada E era mais caro Muito pra caralho E o simples era mais gostosinho Ah, pode xingar não, né? Não, xinga, pode xingar aí, porra Vai Vai pra onde, meu irmão? O Big tá com desejo junto comigo Ah, eu te acompanho, é empatia, né? Aí ele pergunta, você tá sentindo essa vontade dessa coisa? Aí eu falo, não, é você Aí eu gatilho, aí ele sente vontade É, tu fala, pô, meu, tava com muita vontade de comer, não sei o que Aí eu olho, pô, nem tava, mas agora eu tô E aí, chutou, né? Ele tá, eu acho que ele vai ser lutador de Muay Thai Vai jogar futebol, vai dar muito dinheiro pra xingar Não pode fazer arte, não Tá precisando de celular novo, né, irmão? Tô Quem quiser dar um celular novo pra ela também Apple Eu também quero, né? Mas enfim, porque ele não é poder Apple, Apple Apple, Apple É, pô Padatus Steve Jobs aí É mesmo, tu também já teve Jobs, agora não tá tendo, né? Aham É, agora ela tá, inclusive quem quiser Steve Jobs Quem quiser dar um emprego pra ela também Quem quiser escrever piada pra esse cara também Manda o picles E ela Peça do Steve Jobs Caramba, mas eu tô me esforçando Fazendo trocadilho, tô aprendendo com o Marquinhão Mas enfim, não vai ter Marcos Castro não, galera Brincadeira Não vai ter Aí tá grave Gente, manda a fralda também, fralda é bom Oh, por favor, manda Quantas vezes que o bebê caga aqui, a gente viu mesmo? Eu não sei Eu só... Cês vezes ao dia? Não, gente, vambora Vamos limpar Vamos limpar cocô Eu limpo, amor Eu não vou limpar o do bebê Brincadeira Pô, fecha essa perna, João Tô todo arreconhado Ah, não tem como Por que não? Por que minha perna não fecha, pô? Fecha sim Não fecha Não fecha Não fecha Não, tu me conhece antes Graças ao... A internet Diogo Tem que falar, pô, pô Não, esse cara é de YouTube Ah, tá É concorrente É outro canal, pode falar do nome desse cara aí não É concorrente Ai, desculpa, desculpa É concorrente É concorrente Ele tá batendo de frente Ele tá batendo de frente Pau a pau Pau a pau Aí, jogo de fãs Aí eu conheci o jogo de fãs Na internet Na internet Durante a pandemia Não, muito antes Ah, um pouquinho antes da pandemia Cara, a gente se conheceu no servidor do zoinho lá Do, do... Igual o meu aqui O servidor do Amaral Sim, sim Do Amaral O olho cair do outro normal Do lado Esse cara, esse cara entrava lá pra ficar falando groselha Chorume, chorume Quem viveu sabe Mostrando a... Essas coisas Barriga, barriga Aí ele entrava fazendo isso lá Isso aí eu fui conquistando, cara Aí eu fazia uma graça aqui, outra linha E aí, eu fiz um show ano passado Né, lá no Rio Retro, na Barra Fui Ainda levou uma amiga tua que nem gostava de comer Sai lá do sertãozinho da... Lá de Angra Sertãozinho de Angra Tava plantando gado Colhia ovo, né amor Colhia ovo Aí lá em Angra Assim que eles vivem lá, né amor Sim, é assim que a gente vive Tipo Lagoa Azul Só tem uma parte da cidade que pega internet Essas coisas Aí, é... Ela ia lá sempre pra ver live Aí, pô, esse show Esse show Foi uma loucura A gente saiu do show E aí, foi pra casa de uma amiga Também do Discord Discord Um beijo Beijo Carla Beijo Carlinha Lá na Ilha da Jigóia Caralho Convida mais a gente Chama pra um churrasco, porra Com o distanciamento social Verdade Toma a segunda dose, hein galera Será que vai aparecer no vídeo? Ele fazendo isso? Ele tá chutando? Tá Agora? Pô garoto, se comporta, hein porra Aí... Graças a Carla... Não Não Aí a gente foi pra... Aí eu nem cheguei a desenrolar contigo, não Não Eu só fiquei olhando Porque esse cara... Daí tinha, mas pô Fiquei mech Não ficou nem olhando Isso daí é mentira Mas fiquei doidão Todo mundo ficou muito bêbado E aí a gente foi embora Só ficou no zap Aí foi embora Só ficamos no zap Só trocando ideia E no Discord O Discord foi uma besteira Né, Colômbia? É verdade? É verdade? O cara tá quase dormindo ali Comentários pontuais Aí deu um dia que eu falei, porra Menina, menina de ângua Na Inocente, na Inocente É, ela não, ela veio na Inocente Eu vim na Inocente Pô, vem tu e tua amiga pro Rio Vamos conhecer o Rio de Janeiro Vamos ver os pontos turísticos Ó, ó o Cristo Tá aí, ó Já foi na praia? Nunca fui no Cristo Aí ela falou, pô, mora em Angra, né? Como é que eu não fui na praia Mas, pô, tem o Cristo? Não Pô, tá vendo? Aqui a gente tem até a Estátua da Liberdade na Barra, porra Veio conhecer o Rio Aquela coisa toda Aí eu falei, ué, tu já viu uma favela? Tu já viu uma favela? De verdade De verdade Aí ela falou, ah, sei lá, como é que deve ser Falei, vamos ali Pegamos o metrô Descemos ali, maré da gar... Falei, agora tu vai ver bandido de verdade Fomos na cidade da... Não, calma Aí ela já conheceu um pouquinho do Rio Aí eu voltei pra Angra Aí já voltou pra Angra assustada Mas aí já rolou as primeiras bitoca, né, amor? Não Não Não, 40 foi pra queimados, pô Porque esse cara... Quase não falei Quase falou, quase falou Mas é... Porque esse cara... Ih, queimados nem teve nada Queimados nem teve nada Tu ainda ficou puta comigo Tu ainda ficou puta comigo Que só fica... É, é, é Charopou e dormiu Charopou não Mas não foi nesse dia Charopou... Esse dia eu tava bem acordada Pra ver Se eu ia... Aquilo que é realmente acontecendo Aí eu vi todo mundo dormindo Tu querendo conhecer o Rio, né? Eu querendo conhecer o Rio a fundo O cara... E o cara deitou e dormiu E o cara deitou e dormiu Tá vendo? É isso Foi triste O colombiano, uruguaio O cara que fala espanhol aí Viu Tudo de perto Viu que eu tava assim, ó A gente dormiu assim, ó Mas a gente era amigo Aham Só que aí Como chegou no dia seguinte Eu falei, pô Já conheceu o Rio Que é uma massagem Que é uma massagem Agora tá muito cansado, hein? Não foi? Aí ela relaxou Quando eu falei, pô Minha vez Quando subiu já Vim com Mentira E agora o motivo do vídeo Vamos falar pra ele logo Gente Aconteceu Levanta pra galera ver Estou grávida, gente Aconteceu, gente Fecundou Não, vai lá Mostra pra galera ver mesmo Aí, mano Mó barricão, gente Tá aqui Manda plix E é É isso, gente O vídeo na real é isso O vídeo na real é isso O vídeo na real é isso A gente veio informar pra vocês Pra vocês também entenderem Como é que tá a minha vida Como é que tá a nossa vida Essa doideira que tá rolando, cara Tá vendo no momento Que eu vou te falar Assim, pelo menos na minha vida Tá sendo É o melhor momento mesmo Lívia, assim, antes Com certeza Já tá muito na merda Agora parece que eu tô um pouco menos Mas é isso Eu conto muito com vocês Real, real mesmo Cada um que tá vendo Que se inscreva Que curta Que compartilhe esse vídeo De verdade Não só esse vídeo Como outros vídeos Vão lá seguir a Lívia Que em breve Vai postar conteúdo Na minha mão Se você se sensibilizou Com a nossa história Manda três berços Que vai ter mais depois Manda uma casa Vai ter mais não Vai ter mais não Vai ter mais não É, gente Ela tinha um sonho, né De fazer faculdade É, eu tinha um sonho Caralho Eu tinha um sonho De fazer um intercâmbio Então, quem quiser pagar Um intercâmbio pra ela também Joga teus sonhos aí pra galera Aí, cara Eu queria ter um carro Uma casa Aquela blusa Que tu queria também, fala Você, Shen Se alguém da Shen Tá vendo Quero me patrocinar Que agora eu não tenho roupa Sua roupa pra ela É mesmo, porque Não cabe, né Tem esses negócios, hein, amor Não Se quiser me mandar Uma roupa que caiba Ela me empresta Eu tenho que prestar A bolsa pra ela agora Porque, coitado Agora a gente tá Pau a pau É mesmo Ah, mas gente Gente, sério mesmo É isso Eu tô muito feliz No início foi um assustador demais Quando a gente teve a notícia Ficamos um tempão segurando Entre a gente Pensando entre os amigos Assim, mais próximos Aí conseguimos falar com a família Tranquilo A galera abraçou Então, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Se você ficou até agora Se você curtiu Se você curtiu, né Tá aqui Essa troca de ideia Esse momento Se você gostou de conhecer Minha ninhinho Ai, socorro Gostaram de conhecer? Espero que sim Eu gostei muito Só gostei de conhecer Gostei de conhecer E é isso, gente Compartilha Comenta Marca tua novinha E marca aqui Manda esse vídeo Pra quem vai ser papai Ainda em 2021 Ou mamãe Tá bom? É isso, gente Muito obrigado Beijão E até domingo, hein? Tchau 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 Não botou nada Tava molhadão Tchau 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 Tchau